Motivacional Bruto com Edmilson Filho E hoje eu tô mais bruto do que nunca Porque, rapaz, o que eu ando escutando de gente dizendo assim Ah, rapaz, siga o seu coração, não desista, corra atrás, não sei o que, não sei o que mais Vai dar certo, vai dar certo é meus ovos Quando o cara fala vai dar certo, é porque já deu errado E ele fala vai dar certo de consolo Rapaz, a chance de você se arrombar, ela é igual Ou maior a chance de você ser bem sucedido Mas só depende de ti, filho rapariga Acorda amanhã de manhã e corre atrás, faz, vai atrás das tuas coisas Porque olhe bem, ah não, mas é porque se não der certo eu vou dirigir Uber Você não vê uma criança Dizendo, ah, eu quero ser motorista de Uber, que é porra Ela quer corra boa Só depende de ti E cada dia que passa Tu se arromba mais, porque cada dia mais é um dia menos Não perde oportunidade, vai atrás amanhã Te orienta, filho de rapariga Tu vai se arrombar